Você só está pagando tudo aquilo que você fez com Deus. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Constante Revolução. E para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Dá o seu like, gente. Por favor, dá o like. É muito importante o seu like. Faça o seu comentário, compartilhe, se inscreva no nosso outro canal. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, porque nós vamos voltar com tudo. Tem um vídeo nosso que eu fiz aí, que é sobre o Pelé. Tem comentários lá que é uma carta, uma carta de uma pessoa, assim, sabe, empoderada de Deus. E é interessante porque a carta que a pessoa escreveu não tem nada a ver com o vídeo. E eu fico pensando o que leva uma pessoa tão empoderada de Deus falar tudo aquilo e não ter a paciência de ver o vídeo. Para poder comentar, comentar certo. Eu não estou dizendo para vocês que eu não aceito as críticas, né? As pessoas falam, ah, você está errado. Eu aceito. Desde que tenha a ver com o vídeo. E para você, olha, abençoar o nosso canal. Olha aqui, gente. Que coisa linda. Abençoa o nosso canal adquirindo as nossas camisetas. Ei, bora para o céu. E tem muita gente também pedindo o nosso Pix para fazer uma oferta. Aí tem gente que vai falar assim, ai, lá vem ele. Não, não estou pedindo. É gente que estão falando e que querem abençoar. Então eu vou deixar o Pix fixado nos nossos comentários na descrição do vídeo. E também um link para você adquirir as nossas camisetas. Ei, bora para o céu. Não é novidade para ninguém que a Anitta zomba das coisas de Deus. Ela zomba das profecias. Ela zomba dos crentes. Ela zomba dos princípios dos cristãos. E ainda esfrega na cara do povo de Deus, que ela não é nada. Ela faz tudo ao contrário do que o povo cristão prega. E ela continua a vida numa boa. Ela faz questão de mostrar isso. Também não é novidade para ninguém que a Anitta, ela sempre buscou a fama. A Anitta sempre quis sobressair. Ela sempre quis estar no topo. Passando por cima das coisas, dos obstáculos, sem medo algum. Tudo em prol de ser famosa, de ser aclamada, de ser aplaudida. Ela nunca negou isso. Tanto que ela mesmo fez uma vez um vídeo dizendo que esse sucesso todo custou muito dinheiro. Ela teve que gastar muito dinheiro para chegar onde ela chegou. Que era para ela estar bem mais rica se ela não tivesse feito isso. Olha o preço que a pessoa paga para ter o seu nome aclamado. O seu nome aplaudido, o seu nome sabe, o seu ego, né? E polêmica, né? E muita polêmica envolvendo o seu nome. Inclusive no meio gospel, no meio cristão. Pode ver aqui no YouTube, se você clicar, pesquisar a Anitta, você vai ver aí. E profecia com data da morte dela, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Aqui se faz, aqui se paga. E N coisas envolvendo o seu nome. E o estado de saúde da Anitta é bem grave. Isso é verdade. Eu conheço um amigo íntimo da Anitta. Bem íntimo mesmo. E não é o Léo Dias, como algumas pessoas comentaram num vídeo meu anterior. Não é o Léo Dias. Só que eu não vou expor a pessoa, gente. Não adianta, eu não posso, eu não tenho esse direito. E essa pessoa, ela não fala muito sobre a vida da Anitta, porque se ele falar, ele é excluído da vida da Anitta. Olha pra você ver como a Anitta trata os seus amigos, né? Ela simplesmente descarta. Anitta, porque o empoderamento dela, o conhecimento dela, né? Ela é rodeada de pessoas. Quem do mundo aí fora não quer ser amigo de Anitta, né? Anitta é um nome no topo, tem até uma estátua. Anitta, nos Estados Unidos, teve um alto preço pra pagar. E uma das polêmicas que sai sobre o nome da Anitta é a doença dela, que é grave. De fato, é muito grave. Mas as pessoas, elas falam que ela está com HIV. Pessoas que se dizem íntima dela, amigo, ex-empresária. E alguns profetas, alguns religiosos também dizem que ela está com essa doença. E ela, inclusive, zomba também disso. Isso é da Anitta, ela zomba de tudo mesmo. Ela leva tudo na brincadeira, leva a vida na brincadeira. Mesmo alguém chegando nela e falando, você está com seus dias contados. Ela simplesmente já vai lá, corre, faz um vídeo, zombando, brincando, tirando sarro dessa situação. Ela fez um post agora há pouco, dizendo que ela sempre superou tudo. E que isso aí, pra ela, será a fichinha que ela vai conseguir. Pensamento positivo, né? Talvez, eu não sei. Eu, particularmente, nunca fui fã de Anitta, nem da influência que ela causa nessa nova geração. Porque hoje, os artistas, eles influenciam muito. Sempre influenciou. Mas hoje, acho que a influência está mais, está mais forte. E ela influencia as crianças pro lado sexual, respeito. Porque eu acho que, hoje em dia, gente, falta muito respeito com a família. Falta muito respeito com o próximo. Porque o próximo pensa diferente dele. E as pessoas, hoje em dia, elas não aceitam mais isso. Elas colocam uma coisa na cabeça, inclusive cristãos também. Não digo só Anitta, não. Tem muito cristão também que coloca uma coisa na cabeça e é aquilo. E ai de você, se você for ao contrário do que ela pensa. Você é condenado até ir pro inferno. Já declaram a profecia da data da sua morte também. Assista ai esse vídeo sobre essa doença grave que a Anitta está enfrentando. E nós já voltamos a nos falar sobre isso. Nessa coisa que a gente fez, né? Do filme. Eu comentei uma questão de um vírus que todos nós, muitos de nós, não vou falar todos porque eu não sou médica, né? Mas a grande maioria da população tem esse vírus. Só que ele é adormecido. E as vezes ele pode ficar ativo e causar várias coisas. Ele pode causar, ele também pode estar associado à esclerose múltipla, à câncer, à mononucleose, a tanta coisa. Só que eu nem entrei nesse assunto. Eu só falei uma frasezinha para explicar um pouquinhozinho do que, das coincidências que rolaram na... Sobre essa jornada de autoconhecimento e etc. E a médica de lá falou, olha, você está com uma coisa muito séria, uma questão muito séria. Eu não vou falar nomes aqui. E aí não dei tanto ouvido à médica. Achei que eu não estava tão grave assim, pensei, ai, não é tão grave. Eu não estou mal, morrendo, não tem nada acontecendo agora comigo. Está tudo sob controle. Sabe? Está tudo sob controle. O que a gente está fazendo aqui é fazendo tratamentos e garantindo que isso que eu estou sentindo e etc, etc. É realmente porque eu não respeitei um tempo de voltar aos poucos ao trabalho. Eu sei que talvez esse vídeo, para alguns, não tem extrema importância. Mas esse vídeo é importante principalmente para você que carrega a marca. Ou diz que carrega essa marca. Eu queria que você fizesse um comentário aqui nesse vídeo, mas que você fizesse com seu coração. Eu não vou falar para você que eu estou correto, que eu estou certo, que eu sou tal, porque eu não sou. Mas eu queria entender e talvez você possa fazer com que eu entenda esse tipo de profecia. Essas profecias de pessoas que, sabe, entregam sempre a morte do outro. Você acha mesmo que uma pessoa que não é simpatizante com a religião, talvez ela seja simpatizante de Deus, né? Um Deus que talvez ela criou na sua cabeça, sei lá. Mas, de repente, do nada, uma pessoa chega para ela e entrega uma profecia de doença, uma profecia de morte, os seus dias estão contados. Você, você, seria simpatizante com essa religião? Que religião é essa que sempre vem me entregar alguma coisa? Sempre com a maldade, com o fracasso e com a derrota. E o que que Deus ganha em fazer esse tipo de profecia? Profecia muitas vezes entregue por pessoas do nada, pessoas que nem são conhecidas. Eu vi várias profecias de pessoas assim que têm até poucas visualizações. Será que atrás, eu queria entender o que que é isso daí? É válido esse tipo de profecia? Em que uma pessoa, só porque ela é famosa, faz tudo errado, gente, quem é que não faz ou nunca fez nada errado nessa vida? É normal, hoje em dia, as pessoas do mundo serem voltadas para o sexo, para o bizarro, para as drogas, para a prostituição. Isso faz parte do mundo. Tá, Jesus entregou a profecia que Anitta vai morrer tal dia. Anitta vai e morre. O que que acontece? Você acha que, o que que pode acontecer? Ah, as pessoas vão se voltar para Deus, os afastados, mas elas vão se voltar para Deus por quê? Por medo? Deus quer as pessoas por medo? É isso? Ou Deus quer que as pessoas se vão para Ele por amor a Deus, acima de qualquer coisa? Eu não quero ir para Deus com medo. Eu não quero que... E tá aí eu, por exemplo... Eu, eu, Wendel Augusto, tô no mundo errado, fazendo tudo de errado, aí Deus vai e entrega uma profecia. Eu acho que seria até injusto Deus me entregar a profecia que eu iria morrer daqui... Gente, talvez eu esteja pecando no que eu estou falando, mas se eu estiver pecando, que você me explique, então, esse meu pecado. Wendel, você vai morrer daqui 10 meses. Tá, eu vou morrer daqui 10 meses. Que bom que o Senhor me avisou, meu Deus, que eu vou me preparar, então, para ir para o céu. E aqueles que não foram entregues as profecias de sua morte, porque Deus não se importa com ele? Anitta, ela é tão poderosa assim que sempre Deus vai entregar essas profecias para alertá-la? É? Ou talvez Deus entregue essas profecias não pensando nela, pensando nos seus fãs e nas pessoas que a seguem? Talvez seria isso, essas pessoas são tão importantes para Deus, que Deus entregue essa profecia para ela, para poder... Esses meio-crentes se arrependam e voltam para Deus, porque o fim dos tempos está mais próximo do que nunca. Seria isso, então? Eu, particularmente, posso até mudar de ideia amanhã, mas eu não concordo com esse tipo de profecia. Porque nós, cristãos, nós temos a obrigação de mostrar Deus a essas pessoas. Porque Deus, você precisa enfiar isso na sua cabeça de uma vez por todas. Deus, Deus não veio para quem é santinho, não. Deus veio para os perdidos. E quanto mais a pessoa é perdida, quanto mais a pessoa é do mundo, mais Deus vai usá-la quando ela se voltar para Deus. E o que você tem feito para que essas vidas cheguem para Jesus? Porque existem muitas Anitas perto de você. Muitas Anitas perto de você. Em que você entrega somente o fracasso, em que você entrega somente a derrota. Você somente entrega o inferno para essas pessoas. O cristão, ele não tem que entregar o inferno a ninguém. A sua obrigação é de entregar o céu para essas vidas. Para que essas vidas enxerguem esse céu e esse Deus em você. Porque eles refletindo, olhando para você, enxergando esse Deus e esse céu. Eles vão sentir o desejo desse céu. O desejo desse Deus. Agora, que Deus é esse que você só chega na pessoa e fala. Olha, se você continuar assim, você vai para o inferno. Olha, eu tive um sonho com você. E você estava queimando arduamente no inferno. Você só está pagando tudo aquilo que você fez com Deus. Essa pessoa vai para Deus. Ela vai se simpatizar com esse Deus. Talvez essa pessoa só precisa de uma palavra amiga. Talvez Anitta só precisa enxergar que de nada vale esses holofotes. Deus pode até permitir que aconteça algumas coisas com ela. Para que ela reflita e veja o quanto humana ela é e o quanto ela precisa do seu próximo e de Deus. Deus dá a chance a todos nós até o último momento. As vezes, a gente tem até vontade de falar desse Deus para pessoas como Anitta. Mas nós temos medo. Talvez por causa disso que ela já pensa sobre nós cristãos. Mas você sabe que mais do que falar é você viver e você refletir. Você precisa mais do que nunca fechar mais a boca em apontar o dedo. E você precisa mostrar. Você precisa que as pessoas que estão ao seu redor falam assim. Meu Deus, ele é diferente. Antes de cometer qualquer atitude. Antes de você cometer qualquer fala. De você falar qualquer coisa. Reflita no que vai sair da sua boca. Porque você pode estar condenando alguém ao inferno. Leia a Bíblia toda. Não pega só alguns versículos para falar desse Deus, não. Fale de um todo. Eu acho super importante, sim, falarmos do pecado, claro. Mas não é você que vai convencer o outro do pecado. Não é você que vai fazer o papel de Deus. Jesus não precisa de advogado. O que eu mais vejo são pessoas advogando, lutando, sabe? Com aquele, sabe? Até com raiva, falando dessa lei. Esquecendo do amor que Jesus nos ensinou. Abra os seus olhos. Talvez você pense que está levando pessoas ao céu. Mas não está. Está levando ao inferno. Ei... Anitta, fanja Anitta. Jesus te ama. Bora pro céu. Bora. Bora pro céu. Anitta, fanja 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 An